Boa tarde, piazada! Tudo bem com vocês? Meu nome é Iago, motorista albera aqui de Curitiba E vamos falar hoje, continuando a nossa série Se você é caveira ou nutella Olha só como é que tá meu bigode, que bonito que já tá ficando Minha namorada falou que tá bonito Então vamos lá O nosso tema de hoje é o seguinte Você já desmontou a suspensão do seu carro alguma vez na vida? Tem N motivos pra você desmontar a suspensão do seu carro Seja trocar o amortecedor estourado Seja alguma coisa que desparafusou Seja trocar uma bucha Ou seja até rebaixar o carro e cortar as molas E fazer aquela cagada você mesmo em casa Então vamos lá Os carros tem diferentes tipos de suspensão Eu vou confessar pra vocês que eu não reparei a suspensão traseira do Jack Mas eu acho que eles são Que é uma suspensão independente Uma mola ali pra cada semi-eixo A dianteira eu reparei que é a normal É o amortecedor com a mola ali Alguns carros tem duas balanças E uma mola que trabalha no meio Quando o eixo traseiro é um eixo de torção Que é um só eixo Ele geralmente trabalha ali também Com as molas As molas ficam em cima do eixo e na carroceria do carro E o amortecedor fica independente atrás Existem N tipos de suspensão aí Existem suspensões antigas Tem algumas suspensões que usam feixe de mola traseiro O Uno dos antigos eu sei que tinha isso Não sei o Uno novo como é que tá Esse Uno Nutella que lançaram Os carros de carga geralmente tem suspensão Traseira aí de feixe de molas Beleza? O Fusca é feixe de molas A Brasília é feixe de molas Bastante carro aí usa feixe de molas Beleza? Pesado Então é Descubra como é a suspensão do seu carro Descubra como ela trabalha Isso pode te salvar muito dinheiro aí Na hora de mexer na sua suspensão aí Mola de carro é quase impossível trocar Porque é muito difícil a mola ter um problema Pode acontecer da mola cansar E ela ficar mais baixa do que deveria ser Mas fora o contrário é muito difícil Amortecedor estoura, é normal Quando forem pra comprar Eu recomendo comprar um amortecedor original Mas já comprei amortecedor recondicionado aí Quando eu ia comprar um carro Que eu já ia passar pra frente Colocava um amortecedor recondicionado aí Foda-se o próximo dono O amortecedor recondicionado dura um pouco menos Vou explicar rapidinho como é que é É um amortecedor usado Que os caras abrem Recondicionam ali Fecham de volta Colocam óleo ali Mas ele não é um amortecedor tão legal É quase a mesma história do pneu remote Ele é um usado que foi recondicionado Beleza? Então é isso aí pesada Hoje eu queria falar um pouquinho sobre suspensão E a pergunta que eu vou deixar pra vocês refletirem é Você conhece a suspensão do seu carro? Você já desmontou alguma suspensão alguma vez na sua vida? Sim ou não? Me responde aí depois Recadinho de sempre Quer ser motorista Uber? Dá o link aí embaixo Quer ser entregador Uber Eats? É o mesmo link Quer ser motorista pop? Tem o link aí embaixo Quer falar comigo? Tem o meu WhatsApp aí Tem a minha página no Facebook Tamo aí pra se ajudar Se chegou agora no canal Deixa um likezinho aí no vídeo Pra me ajudar Se não gostou do vídeo Deixa um gostei também Se tiver algum comentário positivo ou negativo Deixa aí pra gente ir conversando E melhorando Eu quero Meu canal sempre Sou eu de cara limpa Falando com vocês Algum tema que eu acho legal Beleza? Pesada De resto Tudo de bom pra vocês Vamos nessa Tchau Tchau